E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente está vindo com o Supraland 6 Inches Under O Supraland 2, equivalente ao Supraland 2 A gente jogou o Supraland 1 aqui no canal, gostou demais, é o Metroidvania em primeira pessoa E vamos lá, vamos conhecer, eu não tive nenhum contato ainda, vai ser legal Ei, preguiçoso! Bom, o jogo está em português, dessa vez o nosso bonequinho é azul Hora de trabalhar Beleza Encanador azul, aí está você O foguete está prestes a ser lançado e precisamos que todos estejam lá para garantir a segurança Olha lá o menino Tá bom, tá bom, tá bom A gente é uns bonequinhos, não sei se é de massinha Brinquedos, né, a gente está tipo no jardim Do Guri, essa vila aqui, acho que é a mesma vila do 1 Tá mais bonito e mais pesado O Supraland foi lançado para vários consoles em 2022 Capture o meu melhor ângulo Hoje é o dia em que eu embarco numa viagem histórica Hoje finalmente partiremos para casa Nossa, tia Uau Ele tem todas as melhorias Pronto para lançar, hein, 3, 2, 1 Que da hora Primeira missão eu não tenho a menor ideia de onde tem que ir Aqui para trocar a válvula O que a gente tirou Achamos o Wally logo de cá Esse jogo tem várias referenciazinhas assim Uns easter egg Achamos nosso caminho de volta para casa Aqui, ó Uma peça novinha para instalação Prontinho, ai que bom Eu consertei Ai, sem vergonha Ótimo trabalho, inspetor de segurança Isso vai dar ruim Que barulho é esse? Garfo apocalipse Menina começou a trabalhar Vem comigo, encanador Vamos lá, vamos lá Uh, o load está super rápido Esse jogo aqui é bom sempre dar um bom olhado a tudo em volta Porque todas as áreas tem segredos Podem ser revisitadas Todo bom o Metroidvania O personagem começa incompleto Você não tem nada no começo Mas você fica bruto demais No finalzinho Se você explorar Fica ainda mais forte Bunker Não quer abrir A energia caiu Vamos ter que acionar aquela válvula Para ajudar os moradores Não lembro dos bonequinhos vermelhos e azuis Morarem juntos Mas tudo bem Meio que prendeu a câmera para dar uma ajudada Para mostrar onde a gente tem que ir O que é esse cara aqui? Por aqui? É possível correr mais rápido E saltar duas vezes mais longe Legal É nosso primeiro upgrade De graça Legal Lembrar Pelo menos A primeira versão desse jogo Foi feita por um cara só A música E tudo Esse provavelmente Ele deve ter contado Com a ajuda de mais gente Porque o primeiro foi Muito bem A gente está perdido Foi difícil chegar aqui Conseguiu Aposto que o seu Príncipezinho vermelho Não consegue fazer isso Esse lugar está caindo os pedaços Vou disparar dentro Vamos rápido Encanador Volte logo para cá Eu acho Que não Tinha certeza Começou Suprolantes Atum Um bom Um bom Bom tutorial Ensinou aí O padrão O principal Ali Você pode ver Que a gente já tem um baú Inacessível Quando tiver mais forte Pulo duplo Viagem ao centro Viagem ao centro Da terra Tá bom Várias coisas Inexplicáveis Lâmpada de LED Não, não Não era LED não É outra coisa Aquelas que vieram Por que você é toda azul Bem, se tiver grana Não é da minha conta Exatamente Careta 42 Que que é isso? Ajoelhamento Eba Minha bola voltou Fazer alguma coisa Aqui com essa bola Ali já tem um segredo Não tem não? Que maravilha Quatro moedinhas Agora já a gente consegue Esse personagem pula da altura de nada É um pulo Patético Também não agacha Nossa Tá bem Tá bem limitado mesmo Não consegue nem abaixar Para pegar as moedinhas Que triste Não existe um tal mundo Acima de nós Não Me engana que eu gosto A sensibilidade Tá muito alta A primeira coisa Que eu vou comprar É o agachável Estou explorando Eu vou jogar uns 30 minutinhos Para vocês verem se vale a pena ou não Olha A chamada secreta Nove moedas Só preciso de mais uma Você não acredita que existe um mundo acima Tudo uma mentira Uma conspiração Vamos lá fazer as compras 11 moedas 12 moedas Tem que explorar bem Senão fica difícil Ajoelhamento ou super salto O que vocês preferem Eu acho que Eu acho que Ajoelhamento Vamos nos rastejar Aqui já tinha lugar Aqui já tinha lugar para agachar Dois moedas Eu acho que foi um erro em Esses blocos parecem de Minecraft Referências Referências O jogo tem muitas referências E é tudo muito tênue Não é um negócio forçado Simplesmente você esbarra E pronto É isso E agora Temos nove moedas Eu acho que se a gente tivesse Pego O poder de pular Seria muito melhor Dá para dar um jeito Mais ou menos Olha que legal Ali em cima Já a gente vai instalar Aqui achei uma moeda Tem que explorar bem Senão Sofre Para uma área introdutória Está bem legal Super salto Que maravilha O Xbox sai distribuindo troféu Para a gente Aqui já está alto demais Para nós Rapaz Não para Ah não Isso é outra coisa As farce O que é isso aqui A gente acionou alguma coisa Legal Tipo um salto O legal nesse jogo É que eles são bem criativos Em relação aos upgrades A gente consegue chegar ali A gente consegue chegar ali Muito quase Olha Olha Uma parte aqui escondida Aqui deve ter moeda para dedé Esse jogo é muito divertido De explorar Esse jogo é muito divertido De explorar Será que é uma área secreta? Não Quando é área secreta Aparece mensagem É só mais uma área Tá dentro da exploração normal? Tá dentro da exploração normal? Será que era esse o objetivo? Tá de novo? Bom A gente alcançou aqui Um espaço Esse pulo vai ser difícil Dá uma olhada Não vou conseguir Consegui Da hora Aparentemente A gente esqueceu De fazer alguma coisa Ah Primeiro puzzle Bolinha Quadrado E triângulo Certo Qual que é a ordem ali em cima? Bolinha Triângulo E quadrado Então Bolinha Triângulo Aí Vamos voltar lá Fazer tudo O salto novamente Então A gente alcançou Essa área Aqui E era uma área secreta Mesmo Bem que eu achei Que estava muito Difícil o acesso É um puzzle Olha só que legal Um puzzle Para acessar Uma área secreta Eu gosto demais De ver Esse jogo É incrível É muito bem pensado Vamos dizer assim Aqui Acho que a gente já fez Tudo que tinha que ser feito Tudo que tinha que ser feito E tudo isso Olha Se você olhar Aqui Um buraquinho De nada No chão Agora vamos explorar Para cá Segura esse espaço Para pular mais alto Essa lâmpada aqui Não está boa Fazendo uma cheadeira Já alcançamos aquela área Parecia incrível Está com uma cara boa Talvez a gente tenha que resolver O problema do cano Antes de ir para lá Corta caminho Para não ter dor de cabeça Encontrei essa caixa de fósforo Mas não tem nada Para acender Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu venho aqui Olha Isso aqui é meu papelão E o fósforo vai consumindo Minha nossa Olha Já entramos em uma área totalmente nova Não toque na bola metálica Do meu filho Eu não só toquei Que eu me levei embora Vamos devolver Vai Uma bela esfera De alumínio Vamos devolver Aqui o menininho Eba Minha bola voltou Eu fiquei curioso ali Viu Tem como Não Por enquanto Por enquanto A gente tem acesso a essa nova área Tem esses minérios aqui Tem uma picareta ali Para ser comprado Então Parece muito claro Que deve ser feito Tem que juntar dinheiro Para comprar Picareta Era só pular Fomos jogados aqui Para cima Tem um Lego duplo Esse barulho é Esse barulho é bravo Ah tá Não tem nada Que nos impeça De atravessar a água Mas logo aqui Já tem uma Cartulino Que indica Que ele talvez Tenha um jeito De passar por aqui Ou um palito de fósforo Nossa Para Para Sacar fogo nisso aqui Muito bem Está engasgando Está engasgando Beleza Acho que Tinha que fazer isso Desde o começo Ter esquentado a bola Era só esquentar a bola Oh Tem velas no caminho Incandescente Como é que Eu saber Eu tentei A primeira coisa Que eu tentei Foi o fósforo Mas o fósforo Incendiou Assim que A gente chegou Nessa área Mais quente Espera um pouquinho Duas moedinhas Nem acho ruim Que bom Que a bola Não está No ação de Ela encosta Ela queima E a gente Pegando ela Com as mãos Sendo que A gente É um boneco De plástico Está a hora Bom Vamos continuar A nossa aventura Pelo túnel Não dá para ver Muita coisa Sem a picareta Não vai rolar Tem monstro Calma Calma Os monstros São brabíssimos Essa área Parece Essa área Parece segura Bem-vindo Ao nosso spa A banheira Está atualmente Reservada Para uma Sessão Privada Água Está fria Tem uma pilha Super Essa pilha É bom Para não ficar Perto do fogo Pegamos uma chave A chave A chave Abre a porta Desfrute Da sua visita As nossas águas termais Um livro Aqui Beleza Fala que não pode fogo Mas não fala nada Que não possa água Então beleza Bom Abrimos aqui A gente vai precisar De uma bola incandescente A gente A gente está machucado Agora a gente vai falar Que cara do hospital Vamos ver se ele pode ajudar Vamos ver se ele pode ajudar a gente Ah não Você está ferido Não dá para ir embora Nesse estado Olha que legal Olha que legal A gente enche a seringa De massinha Da hora Achamos uma chave Beleza Agora a gente pode sair Eu vi em algum lugar Por aqui Uma chave Nossa Voltamos para a área inicial Agora com moedas Vou realizar o meu sonho De comprar uma picareta Para concluir A nossa gameplay Aê Destrói blocos Suspeitos E monstros Bloquinho de ouro Olha que legal Olha é isso Gostou? Deixe seu like Se inscreva no canal Dando em nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Recomendações Esse é um jogo indie E um Metroidvania Primeira pessoa Lembra um pouco O Zelda É Deixe um comentário Para a gente A gente sempre Posso estar lendo Respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade